E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Aumento de preço para o óleo de cozinha doméstico em 1 kg óleo de cozinha de 1 kg entre 20 e 30 ienes ou mais devido ao clima fora da estação O grupo Nishin Oil anunciou que aumentará o preço do óleo de cozinha doméstico em 20 ienes ou mais por quilo a partir de 1º de abril A meta são em 23 itens, como a série Nishin Canola Oil e a série Nishin Salada Oil É porque no Kanban eu falo Nishin para um, Nishin para outro porque nos rótulos dos produtos está escrito Nishin Mas na placa da fábrica está escrito Nishin, então dá para vocês terem uma ideia de diferença Diz que o preço das matérias-primas como a soja e o cousa estão disparando devido ao clima fora da época Nas áreas de produção e o aumento na demanda da China Então dá para vocês terem ideia que a China tem o dedinho dela ali E como os exportadores querem ganhar dinheiro, sabe como é que é, né? Além disso, a Showa Sangue aumentará o preço de 6 itens como o óleo de canola e o óleo de salada em 30 ienes ou mais por quilo A partir de 1º de março Então, aumento no Japão Já podem se preparar Agora vai ficar a pergunta O Brasil vendia bastante soja para a China O que será que está acontecendo? A cousa, não sei falar Não sei falar como é que é o comércio da cousa com o Brasil, com a China Nem sei se o Brasil vende a cousa para a China Mas a soja eu sei que vendia bastante O que será que está acontecendo? Será que é por causa da briga lá do Coronavac? Por causa dos insumos? Alguma coisa está acontecendo Mas de qualquer maneira, se prepare Para nós que moramos aqui no Japão Aumento nos produtos, tá? Infelizmente Parece que não, parece coisa boba 20, 30 ienes Mas se você colocar os 20 De 20 a 30 ienes Mais um imposto A facada é maior Porque aqui no Japão O imposto, para quem não sabe Ele é cobrado por produto Não é na compra Não é no fechamento da compra Porque no Brasil, geralmente Faz-se a compra Dali você tira o imposto Por quê? O próprio comerciante no Brasil Ele já paga imposto por produto Eu sei disso porque Eu já fiz lançamentos de notas fiscais no Brasil De supermercados Então, eu sei dessa parte Mas Aqui no Japão não Aqui é por produto Então, se você for na gôndola E pegar 10 balinhas De Jiu Yen Você vai pagar imposto Sobre as 10 balinhas Então, você vê que a fatia É maior Aqui na facada Então, nessa brincadeira toda Sabe como é que é, né? Então Quem puder Faça pesquisa de campo Como eu já falei em outros vídeos Faça pesquisa Não compre tudo em um lugar só Porque Acaba saindo mais caro E nessa brincadeira toda aqui Vai valer a pena Já Deixar estocado Alguns litros de óleo Alguma outra coisa assim Porque Com a Subida do óleo Eu não sei O que os japoneses vão fazer Mas toda vez que dá Alguma mudança de preço De alguma coisa assim Que é anunciado Eles costumam correr Para comprar Para deixar estocado Um certo tanto Foi igual Quando aconteceu A mudança Do imposto De 8 para 10 Não são todos Os produtos Que tiveram mudança De 8 para 10 Mas muita gente Saiu correndo Para estocar Para poder comprar as coisas Com um imposto Mais barato Então já dá Para você ter noção De como Que a cabeça Do japonês Funciona em questão De economia Mas é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Até mais